Governador eleito, senador Paulo Paim, praticamente já conseguiu a Força Nacional, uma base da Força Nacional para ser instalada no Estado do Pará ao combate aos marginais. Os números são estarrecedores, cansei de dizer nesta tribuna que diariamente morrem seis paraenses assassinados à bala e à faca, cansei de dizer nesta tribuna que a cada final de semana morrem dezesseis paraenses, homens e mulheres, assassinados à facas e à bala. Ana Júlia Alcarepa parecia que não sabia desses detalhes, dados fornecidos pela Secretaria de Segurança do Estado do Pará, do seu próprio governo. Sabia, senador Paulo Paim, mas não ligava. Sabia, senador Paulo Paim, mas não interessava. Sabia, senador Paulo Paim, que ela conseguiria, com o presidente Lula, solucionar os problemas de segurança do Estado do Pará, mas não ligava. Por isso a população disse, basta, chega, nós não queremos mais Ana Júlia no governo desse Estado. Parabéns, governador Simão Jateni, pelo primeiro ato, pela primeira atitude de Vossa Excelência, principalmente, governador, voltada à segurança do nosso Estado. Sei que a luta não vai ser fácil, meu caro governador. Sei que é uma luta difícil. Sei o quanto os bandidos tomaram conta do meu Estado. Sei o quanto o povo paraense sofreu. Sei o quanto o interior do meu Estado sofreu na mão desta bandidagem. E Vossa Excelência, toma como primeira providência ao pisar no solo de Brasília. Pensa nos seus irmãos. Pensa em cada um paraense. E vai buscar soluções. E tem como resposta a mão do Ministério da Justiça, que quantas vezes disse aqui eu nesta tribuna que estava disposto a ajudar a governadora do meu Estado.